Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindo de volta a mais um episódio de Hearts of Iron 4 aqui. Galera, de alguma forma a gente deu um jeito e tá invadindo os Estados Unidos e o negócio tá indo, tá? É insano isso aqui, eu realmente achei que não ia dar certo, mas vamos continuar nossa campanha, vamos ver se a gente consegue capturar os Estados Unidos hoje e nós fizemos a divisão suprema no último episódio também, né? A divisão de 32 REACH com 500 e tantos de ataque, um ataque poderosíssimo, uma defesa poderosíssima, né? Vamos continuar aqui, eu quero mostrar uns detalhes que eu não tinha visto agora pra vocês também, tá? Vem comigo aqui que fica mais fácil de eu explicar, olha só. Galera, olha só, aqui na árvore de foco, eu acabei me esquecendo de andar nessa árvore de foco desse lado aqui, sabe por quê? Porque tem um monte de coisa aqui que reduz o tempo de produção, production costs ali, dos equipamentos de infantaria, de artilharia e tudo mais, tá vendo, galera? Nossa, isso aqui passou completamente despercebido, tá? A gente deveria ter feito isso aqui. Vamos fazer agora, só por desencargo de consciência, mas simplesmente vamos soltar aqui e deixar as coisinhas acontecendo por enquanto, tá? Como eu tenho um ponto sobrando, eu poderia até pegar mais uns generais, mais coisas desse tipo aqui. Não necessariamente é necessário, a gente poderia fazer isso. Eu quero só olhar uma coisa aqui, que é o seguinte, deixa eu ver um ataque nosso aqui, ó. Esses caras estão pegando 189 de ataque, mesmo sendo a noite, com menos 7.8% ali, né? Quando é de dia, eles pegam 312 de ataque, tá vendo, galera? A defesa desses caras é mil, né? Insanamente é mil, de alguma forma. Mas mesmo assim, a gente tá conseguindo empurrar. Eles estão deixando buracos, eles não têm divisões ali pra todos os pontos ali, o que já começa a ser interessante. Mas eu começo a me preocupar também, que pode ser que a gente também não tenha divisões pra todos os cantos, tá, galera? Então, eu vou treinar mais alguns batalhões aqui, se der, caso a gente precise da deploy em divisões, tá? Deixa eu ver como é que ficou de equipamento, tá tranquilo. Eu gostaria de treinar 12 de você e 12 de você, talvez, né? 12 aqui e 12 smokes nantes. Beleza. Provavelmente vai consumir muito meu equipamento. Por enquanto tá tranquilo. Então, reator nuclear, um monte de tranqueira aqui que a gente pegou. Meu Deus, peraí. Vamos ir com bomba atômica à frente do tempo. Vamos ir com rockets à frente do tempo aqui. E vamos... Eu tinha olhado uma coisa, eu queria muito pegar. O que era, era você? Uh, essas coisas são... Exclusivas com isso aqui? O SSP mais 5%. Isso aqui é movimento, né? É 7% de division speed. É insano, tá, véi. Tá, vamos com você, véi. Eu não resisto a pegar bristerne speed, galera. Vou ser muito sincero. É a maior trap pra mim. Tá, vamos ativar isso aqui de uma vez por todas. E vamos colocar esses caras no agressivo, talvez. Vamos ver se esses caras vão conseguir andar. Vamos ver se a gente vai torrar muito equipamento. Se estiver torrando muito equipamento, aí a gente dá uma segurada. Mas vamos ver se a gente consegue derrubar esses caras aqui no agressivo. Let's go. Eles colocaram várias unidades aqui agora, né? Night vision, legal. A gente pode ir com isso aqui por último tempo. Talvez, galera, colocar isso aqui no super agressivo não tenha sido a melhor ideia, tá? É, eu não acho que é a melhor ideia, não. Não acho que vale a pena. Não tem equipamento chegando. A gente tem que deixar o recovery rate desses caras, porque senão a gente não consegue invadir, basicamente. Tá complicado, né? Ah, será que eu não consigo perfurar esse tanque? Talvez seja isso. Agora, o ponto que deveria ser atacado, né? Ok. Outra coisa que eu deveria estar fazendo, galera, é o seguinte. Governo de colaboração, tá? Vamos começar a fazer isso. Preparação. Preparar governo de colaboração aqui. Eu quero pegar... Mascara. Mascara. Automático. Repeat. Vai isso aqui. Pá, prepara. Perfeito. Aí, eu vou dar prioridade aqui também nas operações, né? Equipamento nas operações. Perfeito. Já tenho equipamento necessário. E só vamos, né? Eu fiz isso porque a gente tem um equipamento. E aquilo ali facilita demais a vida, né? Então, acho que vale a pena. Acho que está na hora de abrir mão desses equipamentos aqui. Beleza. Outra coisa que nós deveríamos estar fazendo era reparando esse monte de tranqueira aqui que a gente tem, né? Muita coisa aqui para a gente reparar. Por enquanto está indo, né? Nossa. Esses caras já chegaram lá em cima, velho. Que jeito. Fala sério. Como que eles já chegaram aqui em cima? Police War Analysis. Vamos com a Escola Paulista aqui agora. Um monte de coisa aqui que eu não vou usar, mas tudo bem. Tem um hub de supply bem aqui. Está vendo, galera? Seria bem interessante pegar também. Field Artillery. Artilharia um nível mais alto. Vamos pegar isso aqui. Pode pegar doutrinas. Vamos pegar. Por que não pegar. E vamos trocar já a produção de artilharia. A gente tem bastante artilharia aqui, né? Estocada. Então, vamos trocar de uma vez por todas. Enquanto vai aumentando a eficiência da produção. Beleza? Beleza, né? Ok. Esse lado aqui a galera realmente não quer atacar. Não sei exatamente porquê. É, eu realmente não entendo porquê que aqui ficou com menor ataque do que aqui. Não faz sentido pra mim. Sei lá. Como que está isso aqui? Esses caras estão treinados? Não, ainda falta muito aqui. Tranquilo. Os vogais. É. Eventualmente esses caras vão cair, galera. Acho difícil esses caras conseguirem segurar agora. Eles não estão... Nem tentando, pra ser muito sincero. Não adianta a gente tentar pegar essas coisas, né? Então, tá ok. Beleza. Isso aqui tá muito à frente do tempo? Cara, tá, mas não tanto. Pega aí. Vamos começar descendo uns fighters aqui também, né? O que é a diferença? Ah, tudo bem. Ótimo. Vamos com você. E aqui vamos nos bombardeiros. Certo? Certo. Beleza. É isso. Mais um slot? Não, né? Tô falando que tem. Cadê? Tem não. Tô mentindo. E você deveria estar decifrando. Eu não sei por que que pausa, cara. Não faz sentido. Aonde não faz? Meu Deus. A gente já tá lá em cima. Aí eu começo a me preocupar. Iceland entrou ao eixo. Interessante. Comece a me preocupar aqui, galera. A gente tá com a vantagem numérica, mas assim, não é por muito. Esses caras aqui tão sofrendo atrito, cara. Olha isso. Uau, que insano. Realmente a gente cortou os Estados Unidos no meio aqui, né? Bem interessante. Ah, eu vou fazer o seguinte. Você, eu vou deletar sua linha de ataque. Eu realmente adoraria que você viesse e atacasse nessa direção. Mano, vocês conseguem? Para pra conseguir, mas ele não tá indo. Pronto. Ataca nessa direção. Ah, e esses caras... Eles vão atacar nessa direção aqui. Não sei exatamente o que eles vão fazer. Mas vai ser interessante fazer esse teste. Ok. Pronto. Agora vai. Zero War School. Vamos por aqui. Pegar as doutrinas de Minas Gerais. E vamos ver se a gente consegue invadir melhor esses caras agora, né? Colocando os ataques desse jeito. Porque só cortar aqui no meio não tá rolando, né? A gente precisa começar a abrir mesmo. Então daqui a pouco nem nós vamos ter exércitos suficientes para posicionar aí. Em toda a borda, né? Dos Estados Unidos. Vamos aproveitar aqui que eles não... Que eles estão sem supply e tal, né? Não tá conseguindo... Isso aqui deveria já estar sendo atacado. Cara, uma unidade atacando isso aqui já é o suficiente, uau. Olha que coisa mais linda. É, já era. Ah, é muito bom. Como é que tá isso aqui? É o coelho, né? Beleza. Então toda essa galera atacando para esse lado. Toda outra galera atacando para o outro, que é isso, né? Os outros girando, girando, girando para esse lado. Girando, girando, girando para esse outro. Cifra minha foi decifrada. Oh no. A gente já pode soltar bombas atômicas. É isso? Apareceu que sim. É isso mesmo? Ah... Eu não sei se pode soltar, mas os reatores eu acho que eu já posso construir, não já? Cadê os reatores? Velho, não tá aparecendo aqui. Ah, tá aqui. Meu Deus. Cego. Construir reatores aí. Vamos construir um ou outro reator. Bota um Panamá aí, bota aqui também. A gente tem uma ou outra bomba aí, galera. Vamos usar um lugar dos Estados Unidos aqui também. Beleza. Ah, acho que isso aqui já dá para começar a brincar. Ah, só que antes deixa eu só colocar essas... Essas coisas aqui para serem feitas. Beleza, né? Ok, é isso. Só vai. A gente liga aqui o famoso só vai e daí nós só vai. Ahm... Uma coisa que seria importante fazer é produzir mais trens, né? Porque aparentemente aqui a gente não tem trens o suficiente. Que coisa. Trucks, a gente tem quase 10k de trucks. É isso? Sério, é isso? Não, 6.5. Alguém mentiu. 22k de equipamento de suporte. 45k de infantaria. Porque nós estamos continuando a atacar aqui, né? Isso foi a maravilha de ter aço, né? Está faltando aço. Inclusive, agora está sobrando. Deixa eu fazer isso aqui. Convolva minhas fábricas, por favor. Thank you. Agora eu tenho aço. Não preciso mais do que isso. Bulgária, tal, não sei o que, etc. Até a Bulgária está fazendo zoeira agora. É isso. Na real, foi você, né? Provavelmente ela sofreu um ataque ali, né? Guerra Civil, na real. O que eu queria falar? Consigo falar, às vezes. Tá, vamos colocar aqui para eu produzir um pouco de aviões agora. Dois Fighters aí. Dois Bombers. Vai ter esse Bombers, por que não? Doutrinas de Minas Gerais. Pega isso aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Deixa eu ver. É, você já tem novidade para você. Coloca para esse cara. Perfeito. Deployment em unidades? Não, né? Não precisa. A gente está torrando o Manpower agora. É interessante. Provavelmente torrando nessa região aqui, né? Ou talvez aqui eles estão realmente proporcionando algum tipo de desafio aqui, né? Vamos ver se tem alguma coisa aqui para evoluir, galera, que a gente não tem evoluído. Você... Não, você está tranquilo. Espera aqui, como é que está? Tranquilo também. Esse cara tem seis de ataque. Uau. Eu tenho cinco. Isso. Cifra completamente decifrada. Só vai. Beleza, né? Bom, é isso. Tem um problema de resistência aqui, sério? Uau. Pior que estou. Pior que estou. Cara, até agora a gente não dominou São Francisco aqui. Vocês estão zoando, né? Tem a famosa zoeira. Famosa zoeirinha coletiva aqui, ó. Pronto. Tem que mandar isso aqui de novo porque ele está foda. pera aí, upgrade no anti-aéreo muito à frente do tempo pra gente descer ainda mais, não acho que vale a pena tudo é, vocês já estão na época da gente atualizar beleza deve que eu não consegui invadir isso aqui, tá zoando, né os caras me perfuram, definitivamente perfuram espero que não tenha duas linhas aí agora, de alguma forma ok, como é que tá desse lado desse lado aqui eles estão segurando um pouco mais, né até por isso que a gente tá descendo aqui a quantidade de de manpower e tal interessante rockets vamos pegar mais rockets aqui talvez ah wood expert é muito bom talvez esses caras aqui deveriam se dar uma segurada deixa só a outra galera atacando nem que a outra galera também aparentemente não tá atacando, né eles conseguiram? conseguiram, ok tem um repeat lá, né completo tem um repeat faz aí de novo isso aqui é frente do tempo mesmo vou pegar isso aqui vamos trocar isso aqui é perigoso vai trocar não, galera vai fazer o seguinte como sempre, tá vamos colocar aqui small arms de 95 vamos tirar isso aqui beleza isso aqui é o jeito certo é the way certo? isso aqui é the way a gente não pode perder toda a produção seria muito ruim, né vamos fazer assim agora eu quero saber rocket interceptor é que avião é esse? 43 ele vai no lugar do fighter, é isso? deixa eu olhar não, ele é literalmente um avião pra interceptar rockets cara, que da hora gostei muito legal pera era errado muito da hora, galera muito da hora vou querer rockets interceptor também por favor tá bem, de equipamento ok, demand power é, se eu não atacar com esse cara aqui acaba que ninguém ataca, né isso é a grande verdade então, let's go e esse cara, ele tá focado mais desse lado aqui gotcha eventualmente os Estados Unidos vão capturar também não acho que ele aguente muito mais tempo aqui não cadê ele? 33% ou menos fighter de 40 legal vamos pegar o de 44 agora tá bem rápido ali nas tecnologias, né, galera hum cadê? e a produção? meu Deus não consigo clicar aqui fighter de 40 bomba de 40 ops não, não, não bomba de 40 bombo de 42 agora eventualmente a gente tem que produzir esses caras, né, galera aqui a gente tá de equipamento tá tranquilo eu vou tirar algumas fábricas aqui pronto fábrica sobrando vamos fazer mais fighters e tudo mais, ó beleza? beleza faz aí, então vou tirar de equipamento agora a gente tá torrando equipamento mas daqui a pouco a eficiência sobe a gente continua segurando de novo e aí tá ótimo perfeito, galera perfeito coisas estão indo infelizmente umas carinhas machucou os caras não vão evoluir mais tipo, todo mundo nível 5 meu Deus eles ganham experiência muito lentamente olha isso as próprias unidades ganham experiência muito lentamente CBC, boa vou pegar isso aqui daí a nossa produção de equipamento vai pras alturas, né certo talvez como é que tá a nossa produção praticamente tá positivo e de fato agora a galera tá avançando lá daqui um pouquinho mais difícil de avançar lado do meio aqui a galera tá um pouco mais agressiva e é o famoso só vamos elas dão uma segurada tal resolvem atacar atacam do lado de lá todo mundo perfura nosso poder de ataque é decente o nível deveria ser maior mas enfim a gente tá tomando na vantagem tecnológica na vantagem de espionagem ainda de alguma forma pra mim não faz sentido é tudo bem os caras deveriam estar produzindo mais intel também, né mas ele parou 1557 não consegue fazer mais do que isso deve ser a força de defesa a espionagem que os Estados Unidos tem galera, é o seguinte hora de encerrar uau tempo passa, né eu vou encerrar mais esse episódio e não é possível, né no próximo episódio a gente consegue capturar os Estados Unidos mas por exemplo vocês comigo aquele abraço do ar e até mais tchau, tchau